Música Como é que tá o gás aí? Sim O bicho vai deslocar em patrulhamento aí, vai realizar algumas abordagens Esse garreiro, olha o que é, hein? A 17 quilômetros da tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina Um carro desperta a suspeita da Polícia Roboviária Federal Estreão, hein? Quer ir lá ver? Claro São só dois, né? As senhoras são de onde? Caxias Caxias? Caxias do Sul? As duas? Seu documento tá aí? Ou tá lá dentro? As senhoras levam mercadoria? Letrô, informática, aí Não há nenhum elício no veículo, não? Não, nós temos essas coisas ali Eu vou iniciar a entrevista com elas, percebemos certo nervosismo E resolvemos realizar uma busca mais avançada no veículo Pode aguardar ele, óbvio? Os senhores chegaram quando em Foz do Iguaçu? Hoje de manhã? Hoje de manhã? Oito horas nós chegamos ali Vocês iriam direto ou iriam parar em algum lugar aí? Não, para pra dormir, né? Para quando tá cansado Qual o valor total das mercadorias aí, senhora? A minha tem uns 10 mil, eu acho Qual a idade da senhora? 50 Vou fazer 15 e 57 57? E da senhora? 49 Vamos olhar embaixo do carro agora Vamos olhar embaixo Alguma coisa mexida aí Tá um pouco mexida aqui Parece que já tiraram esse coração aqui Dá pra ver alguma coisa aqui, mas não dá pra ver o que é Tem umas pedesinhas A senhora sabe da presença de algum elício no veículo? Não, não Não sabe As duas estão bem nervosas Possivelmente tem algum elício no veículo aí Parece que dá pra ver alguma coisa diferente Positivo Vamos desmontar esse para-choque, então Não sabe o que tem no carro? Não é, não Policiais fazem uma busca minuciosa no carro de duas mulheres que acabam de cruzar a fronteira Em algum momento retiraram o para-choque, né? A gente vai verificar se tem alguma coisa ali por baixo Dá pra ver umas presilhas ali por dentro do para-choque É? É, só que tá muito difícil o acesso Vou pedir uma ajuda tua pra puxar o para-choque Vamos ver se a gente consegue Ah, então vamos puxar Se tiver, depois a gente já desmonta Pra desmontar o para-choque aí Tá preso Meu Deus, abri o carro pra fazer isso aí Olha aquelas presilhas ali, tá vendo? Tô Mas Deus, mas Deus, eu preciso disso na minha vida Pelo amor de Deus Tem um pacote ali? Tem pacote aqui, Lange É arma Uma pistola Olha, é arma O que que eu vou dizer pra minha família? A igreja civil tá passando por isso O que que é isso? Não precisa disso Não, tá louco Você é batido? Eu não sou batida Não, tá louco Não é soft não, é pra escola mesmo É o geno, é o geno Vamos agemar ela Depois a gente continua Senhoras, vira de costa, por favor Bota a mão pra trás As duas Por favor Mão pra trás Viu pra trás, esqueci Vira de costa De costa Bota a mão pra trás Ai, 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 ai Está com a passagem? Quantos bagagens você tem lá embaixo? Nenhuma? Bom, segura aí. Daqui a pouco eu devolvo o documento para vocês, tá bom? Nós estamos em Santa Terezinha de Itaipu, a 16 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Esta é uma rota de ônibus de passeio, mas traficantes e contrabandistas se misturam entre os turistas para atravessar ilícitos pela fronteira. Essa base é a primeira barreira que nós temos após Foz do Iguaçu. Aqui nós desempenhamos o trabalho de repressão aos ilícitos transfronteiriços, né? A gente tenta, através de fiscalização avançada e técnicas policiais de combate ao crime, identificar essas pessoas. A senhora está em prova? Estou em prova. É? Vim pra cá, se eu rumo no emprego. Deve tentar emprego aqui? É, vim tentar. Ah, está difícil, acho que é. Tem bagagem ainda? Não. Não tem bagagem, não? Não. E põe em que lugar, hein, Foz? Na casa do Netinho. Como é que é o nome dela? É a tia Paula. Tia Paula? Ai, estou no calcinho. Estou com vergonha, não posso pegar? Desculpa, não pode deixar que tem a mão retirada. Põe o corpo pra frente. Você vai pôr a mão no sangue? O que mais? Sangue. Ah? Sangue. Só a munição? Tem nas costas e animais. Só a munição. Não? Só a munição. Só nas costas? Mais algum lugar oculto a munição? Não. Só na cinta que está no corpo. Sim. Eu não vou lhe algemar aqui em cima. Você vai descer de maneira tranquila. Pode descer. Acompanhe o policial. A gente vai lá providenciar agora a retirada dessa munição. verificar se tem mais algum ilícito com ela, né? Nas pernas, em alguma parte. Eu não vou lhe algemar agora que possa ainda ocultar esse tipo de ilícito. Pode entrar naquela porta ali. Pode entrar. Baixa a cabeça. Senhora, entra aqui. Eu vou chamar um policial para proceder a retirada. A senhora está com uma cinta, então. É isso? Munição na barriga também, nas costas? Só nas costas. Só nas costas? Munição de fuzil. A senhora levaria para o Rio de Janeiro? Sim. Colocar um local específico lá no Rio? Para o fundo pessoal lá de Bando. Destino como seria o Rio de Janeiro, a gente percebe que está lidando realmente com o crime organizado de fato. Isso é uma carabina 556. É de uso exclusivo das forças policiais. Essa munição se refere à utilização desse tipo de armamento. Então a gente está falando em armamento pesado. Armas contrabandeadas entram no Brasil principalmente por via terrestre. E a rota mais usada é a da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Há apenas 15 minutos desta base. Tem que ver mais duas passageiras que estão lá no fundo. Vem essas duas aqui. A senhora tem mais alguma amiga que está junto contigo? Não. Está incorrendo no mesmo ilícito? Não. Não? Estou vindo sozinha. Estou feliz porque estou sendo necessidade. Apesar da negativa, os policiais investigam se a quadrilha de armas colocou mais mulas no ônibus. Mesma situação, ok? Falta tirar a blusa dessa aqui, ó. Pentear essa aqui. Senhora, tire esse seu casaco devagarzinho. Vamos ali para dentro. Se vocês gostam. Passa o impacto. Mais duas mulheres são trazidas do mesmo ônibus com algum material preso ao corpo. É só munição ou tem arma também com vocês duas? Vem. Tem uma arma. Hã? Tem uma arma. Tem uma arma? Onde é que está essa arma? Está quebrada. Tá. Então vira de costa para mim. Está aqui em cima a arma. Ah, meu Deus. Onde é que está a arma? Onde é isso? Nós temos uma policial próxima. Está deslocando nesse momento para providenciar essa retirada do material ilícito. Boa noite. Precisamos de uma força sua. Você está armada? Estou. Com todas as armas? Uhum. Tem algum dono arma? Não. Não. Onde você está esperando? Hã? Aqui, nós estamos em dois reais. Vamos embora. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. Você ia receber quando? Quantos mil? Dois mil. A senhora ia receber quando? Cada um ia receber dois mil? A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. A senhora, por favor, que eu vou retirar a sua arma. Obrigado.